O que é o goleiro uruguaio? Paulo Robson cruzou na área, Márcio cabeceou e Serginho empatou, girando o corpo uma meia bicicleta. Um bonito gol de Serginho. Veja no replay, Santos 1, Fluminense 1, placar final. O Santos, que é o líder do grupo C, venceu o Fluminense no Maracanã com este gol de Serginho segundo. Mas, apesar da derrota, o Fluminense também está classificado. Final, Santos 1, Fluminense 0. Conferindo, o gol do Santos foi de Gersin e não de Serginho segundo.